O Museu Nacional de Arqueologia O Museu Nacional de Arqueologia O Museu Nacional de Arqueologia Com uma das mais importantes bibliotecas portuguesas especializadas em arqueologia O Museu Nacional de Arqueologia dispõe de um valioso acervo documental de grande importância literária e científica O Museu Nacional de Arqueologia O Museu Nacional de Arqueologia O Museu Nacional de Arqueologia reúne as mais importantes coleções da sua especialidade em Portugal Provenientes de numerosas campanhas de trabalhos de campo Realizados pelo pessoal e colaboradores do museu Assim como pelos arqueólogos em geral O Museu Nacional de Arqueologia apresenta exposições permanentes e temporárias e uma agenda cultural bastante alargada Seminários, conferências, cursos da especialidade e edição regular de publicações de arqueologia Fazem do Museu Nacional de Arqueologia um espaço cultural cheio de vida Ouçam do Museu Nacional de Arqueologia O Subnacional de Arqueologia dispõe ainda de um laboratório para conservação e restauro de bens arqueológicos, sendo também um centro de investigação aberto a todos os que se interessam pelo estudo das suas coleções. O Serviço Educativo do Museu Nacional de Arqueologia desenvolve atividades muito variadas. Visitas guiadas, jogos educativos e temáticos e ateliês pedagógico-didáticos para públicos escolares e não escolares. Inscreva-se já nestas atividades. Música 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 Visite a nossa loja, onde encontrará réplicas de objetos e artefactos e adições do Museu Nacional de Arqueologia. Música 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 Música